Box, a atenção foi dada a partida para o sétimo par do programa. Junto a cerca interna, Andromeda Love tomou a ponta, cabeça e pescoço de vantagem, he's wonderful, corre em segundo, lá por fora, bad sitter, passou para terceiro, entra um pela grande curva, he's wonderful, tomou a ponta, bad sitter, lá por fora, passou para segunda, Andromeda Love sobrou para terceiro, bola no pé, aparece em quarto, avança por fora, tenta terceira colocação, assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva, brigando pelo primeiro posto, bad sitter por fora, tem uma cabeça de vantagem, voltou por dentro, he's wonderful, os dois brigam cabeça com cabeça, por dentro, Andromeda Love corre em terceiro, bola no pé em quarto, ao contornarem a curva de chegada, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro, he's wonderful, mantém apenas cabeça de vantagem, avança por fora, vem tentar bad sitter, na primeira colocação, estão brigando cabeça com cabeça, com bear, avançando, avançando, andromeda love, avançando bola no pé, e avançando mais desgarrado, fast forever, abriu-se um leque e luta pela primeira colocação, cá por fora, ganhou terreno, o competidor, fast forever, vai tomando a segunda, avança e tenta a primeira colocação, ficou mal, e lá por dentro, bear, tem vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, he's wonderful, corre em segundo, cá por fora, passou para terceiro, fast forever, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, bear, he's wonderful, o competidor, que foi fast forever, e os demais, vamos aguardar para cá.